Chega de esgoto na rua. Todo dia o SUS realiza 533 mil atendimentos causados por doenças relacionadas à falta de saneamento básico. Grande parte desses pacientes são crianças que se contaminaram brincando na rua. Hoje é dia de enfrentar essa vergonha. Eu sou Mano Ferreira e vamos explicar porquê no Livros Notícias dessa terça, 3 de dezembro. De segunda a sexta, como você sabe, sempre às 8 da manhã, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento básico. Isso mesmo. Metade do país é obrigado a conviver com a falta de tratamento de esgoto. Isso nos expõe a doenças graves que prejudicam a produtividade dos adultos que trabalham e o desempenho escolar das crianças que estudam. Isso pode começar a mudar hoje. O plenário da Câmara dos Deputados vai votar o novo marco legal do saneamento básico, que já foi aprovado no Senado em uma lei de autoria do senador Tassio Gereissati, do Ceará. Esse projeto é fundamental para que o Brasil tenha alguma chance de universalizar o serviço até 2033, o prazo que foi estipulado pelo Plano Nacional de Saneamento Básico, que é de 2007. Passados 12 anos da elaboração desse plano, o país avançou muito pouco. Em proporção ao ritmo de investimentos no setor, as metas estão atrasadas em mais de 30 anos. É uma vergonha completa. O saneamento é um problema que foi resolvido por muitos países ainda no século XIX, mas a gente segue muito longe de resolver no Brasil em pleno século XXI. Para mostrar o tamanho desse problema, a gente separou alguns números. Atualmente, a cobertura de esgoto no Brasil chega a 52% da população, ou seja, 48% dos brasileiros, praticamente a metade, não tem acesso ao serviço. A gente também separou alguns dados por região. Quem está menos pior nesse quesito é o sudeste, a região mais rica do país, onde a cobertura é de 79%. Em seguida, está a região sul com 52% de atendimento, ou seja, nessas duas regiões, a maior parte da população tem as suas casas conectadas à rede de esgoto. Mas ainda assim, tem muita gente, muita gente mesmo, na casa das milhões de pessoas sem acesso ao serviço. Nas demais regiões, a situação é ainda pior e o problema atinge a maior parte da população. No centro-oeste, a cobertura é de 42%. No nordeste, é bem pior, de apenas 27%. Ou seja, arredondando, a cada 10 nordestinos, 7 não têm acesso à rede de esgoto. Mas o recorde dessa vergonha está no norte. A rede chega a apenas 10% das casas. Simplesmente, a cada 10 pessoas, 9 não têm esgoto coletado. É muito revoltante. A gente vai ver agora um depoimento do nosso associado Emerson Jarud. Ele é vereador em Rio Branco, no Acre, uma das cidades que está entre as 20 piores do Brasil, em termos de cobertura de esgoto. Rio Branco está entre as 10 piores cidades quando o assunto é saneamento básico. Para se ter noção, 80% da população não possui saneamento básico. Isso significa dizer que o nosso estado e também a prefeitura falharam com a prestação desse serviço com a nossa população. Vale dizer que o estado do Acre precisa investir 1,7 bilhões de reais para universalizar o acesso à nossa população. Por isso, defenda a implementação do novo marco regulatório, permitindo também que empresas participem do processo licitatório, pois o nosso estado já falhou e muito com a dignidade das pessoas. Além de Rio Branco, outras capitais também fazem parte desse grupo da vergonha, dos 20 piores resultados em coleta de esgoto. A gente está falando de Belém, Natal, Teresina, Manaus, Macapá, São Luís e Porto Velho. Como a gente sabe, as pessoas se viram como dá. Na casa da minha família, em Recife, por exemplo, a gente vive com um sistema de fossas. De tempos em tempos, precisa chamar o limpa-fossa. Causa um transtorno danado, fica um cheiro horrível. Isso quando não acaba tendo algum problema técnico e a fossa vaza e fica aquela coisa deplorável. Muitos de nós já nos acostumamos a conviver com isso, o que é uma situação vergonhosa por si. Mas tem alguns brasileiros que vivem com um problema ainda maior. Um milhão e meio de casas não tem sequer banheiro. Segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde, da Unicef, com dados de 2015, são 4 milhões de brasileiros que literalmente precisam defecar ao ar livre. É claro que esse tipo de situação causa muitos problemas de saúde. As doenças relacionadas são diarreia, hepatite A e verminoses, como amebíase e esquistossomose. Em 2018, foram 1.300 internações por dia no Sistema Único de Saúde causadas por doenças relacionadas ao esgoto não tratado. Isso quer dizer 487 mil internações ao ano, sem falar nos atendimentos ambulatoriais, que são mais de 533 mil. O pior é que os especialistas apontam que esses números provavelmente são menores do que a realidade, por dois motivos. O primeiro é que muitos atendimentos relacionados a essas doenças acontecem em unidades básicas de saúde, aqueles postos de saúde, onde não há registro de todos os dados. O segundo é que, em muitos casos, as pessoas doentes sequer vão até o SUS. Sobre isso, a gente vai ouvir o comentário da doutora Roberta Grabert, associada do Livres. Oi, gente, tudo bom? Hoje, nesse Minuto da Saúde, eu vou falar de uma coisa muito importante, que é a relação da saúde com o saneamento básico. Vocês sabiam que se a gente conseguir investir R$ 1,00 em saúde, R$ 1,00 em saneamento básico, a gente vai ter um lucro de R$ 4,00 na saúde? Pois é, quais são as doenças relacionadas com o saneamento básico? Na verdade, todas as doenças infecciosas, do tipo dengue, chikungunya, malária, leptospirose, essas doencinhas bonitinhas, sabe? Todas elas estão relacionadas com a falta de saneamento. Mas a mais importante delas é a diarreia, que são as gastroenterites infecciosas. Não sei se vocês sabem, mas a diarreia mata, e no nosso país ainda mata muito. Principalmente no Nordeste, onde a gente tem muito menos recursos investidos no saneamento. Então, gente, vamos lá, entendeu? Vamos pensar em saneamento como saúde. E outra coisa muito legal é que a gente tem maneiras muito simples de fazer o saneamento, que vão desde a gente cobrir um córrego com papel até as altas tecnologias. Então, gente, é isso aí. Não vamos mais deixar ninguém morrer por diarreia aqui no Brasil. Bem, o maior problema é que mudar essa situação custa muito caro. Segundo um estudo da consultoria KPMG, que é uma das mais respeitadas do mundo, para expandir a infraestrutura necessária para conseguir universalizar o serviço no Brasil até 2033, é preciso investir mais de 498 bilhões de reais. Bora dar uma olhada nesses números segmentados por região. Curiosamente, a região que mais demanda investimentos em números absolutos é a região que tem a melhor cobertura em termos relativos, o Sudeste. A maior parte desse problema, é claro, vem do fato de que o Sudeste tem a maior população entre todas as regiões do Brasil. Mas outra parte também se deve ao fato de que, quando a cobertura já é maior, geralmente as áreas centrais já estão contempladas com os serviços. E aí você acaba perdendo em escala na hora de levar essa estrutura para localidades mais afastadas. A segunda região que mais demanda investimentos é o Nordeste, na casa dos 136 bilhões de reais. O Sul precisa investir 89 bilhões, o Centro-Oeste 52 e o Norte 46. Não bastasse isso para a situação não dar merda, literalmente. Ainda é preciso investir em manutenção da infraestrutura que já existe, que vai se depreciando ao longo dos anos. A estimativa é que isso custa cerca de 255 bilhões de reais em todo o Brasil. Ou seja, a gente está falando de um grande volume, quase o mesmo volume, que a reforma da Previdência vai economizar em 10 anos. São 700 bilhões de reais de investimento até 2033. E a gente sabe que o Brasil está quebrado. O orçamento público está praticamente todo comprometido com os gastos obrigatórios. E a gente nunca investiu tão pouco porque esse dinheiro simplesmente não existe. E aí? Só resta recorrer a investimento privado. Você pode não gostar de dinheiro privado, pode achar que isso devia ser feito pelas estatais de saneamento, mas, sinceramente, isso nem é uma discussão que pode ser feita porque o dinheiro simplesmente não existe. O planejamento feito em 2012 pelo governo federal, ainda na época do governo Dilma, estimava que a gente devia ter investido 163 bilhões de reais em saneamento entre 2013 e 2018 para fazer as obras andarem. Na prática, nesse período, a gente só conseguiu investir 65 bilhões. Não chegamos nem à metade do valor e atrasamos tudo. O nível de atendimento está abaixo das metas em todas as regiões do país. Se o ritmo atual for mantido, a universalização só tem chance de acontecer em 2055. Ou seja, a gente vai ser obrigado a ter mais gerações de crianças brincando no meio do esgoto com cocô escorrendo no meio da rua. A expectativa é ainda pior do que isso, porque no ritmo em que vão os gastos públicos evoluindo, o orçamento está cada vez mais estrangulado. Isso faz com que a verba de investimento caia ano a ano. E é aquela coisa, saneamento é obra de baixo da terra. Não tem festa de inauguração e nunca deu voto. Então, será que faz algum sentido achar que o Estado vai ter condição de resolver isso? Desculpa, não dá. É só olhar os números. Sobre isso, a gente vai ver agora o comentário do economista Daniel Duque. Ele é pesquisador da FGV e da PUC-Rio, além de associado do Livres. Milhões de crianças estão passando a infância inteira delas sem ter acesso à água limpa na casa delas. Isso tem graves consequências sobre a cognição delas, sobre o desenvolvimento socioemocional, enfim, sobre diversos aspectos do próprio desenvolvimento daquela criança que vai ter profundos impactos na desigualdade no futuro. No entanto, apesar da urgência do problema, como acontece hoje na legislação, é que várias empresas públicas têm já contratos que apenas ficam se renovando nas prefeituras sem nenhum tipo de competição ou sem nenhum tipo mesmo de estabelecimento de meta. Com o novo marco do saneamento, isso vai mudar. E agora, em todo novo contrato, vai ter que haver uma licitação, vai ter que haver uma concorrência e vão ter se estabelecido metas de aumento do tratamento e, assim, melhoria do serviço público. Portanto, o novo marco do saneamento é um canal importantíssimo para que a gente consiga uma maior igualdade de oportunidades e, finalmente, levar água tratada a todo o Brasil, porque é um problema do século XIX que o país ainda não resolveu no século XXI. Por todos esses motivos, é que é tão importante aprovar o novo marco legal do saneamento hoje. A ideia do projeto é criar um ambiente de segurança jurídica para atrair investimento privado e, finalmente, viabilizar a ampliação da rede de saneamento. A maior resistência a esse projeto vem dos sindicalistas ligados às estatais do saneamento que são vinculadas aos governos estaduais. Infelizmente, elas se comportam como donas das empresas, ou seja, a gente tem uma privatização ilegal. Esses grupos se apropriam do que deveria ser público e se dizem contra a privatização. Por conta disso, o deputado estadual Davi Maia de Alagoas, associado do Livres, é um grande defensor da privatização real da CASAL, a estatal do saneamento lá do estado de Alagoas. Ele falou sobre isso na semana passada em uma audiência pública e comentou a situação para a gente. Vamos ver. O que aconteceu é que esse debate deixou de ser técnico e passou a ser ideológico. Os sindicatos sequestraram as empresas estatais e aí inventam todo tipo de falácia, todo tipo de mentira. Aqui, por exemplo, eles se apegam muito a questionar a função social das empresas estatais. Eu mesmo desconheço. Vou dar o exemplo da CASAL, que é a Companhia de Saneamento de Alagoas. Ela cobra a quarta tarifa mais cara de água do Brasil, não faz nenhum investimento e 19% apenas de nossa população tem acesso a esgoto tratado. Sem falar que 30% não tem água na sua torneira. Não existe essa função social quando a empresa cobra no estado mais pobre da nação a quarta tarifa de água mais cara. É um absurdo. Outra moda é falar do Chile, de utilizar o Chile como exemplo por conta dos protestos que estão acontecendo. Mas eu só queria dizer uma coisa. No Chile, 98% da população tem acesso à água e a esgoto. E quer que eu lhe diga mais uma? A água do Chile é mais barata do que a água de Alagoas. Então são falácias como essas, que deixaram de ser técnicas, que deixaram de passar do ponto técnico. É o sequestro mesmo, o sequestro ideológico. Chegou a absurda de dizer que não é função da empresa fazer investimentos, que seria função da União. Eu já participei de todo tipo de debate e simplesmente essa galera não gosta de democracia. Não quer debater, não quer discutir. Eles fazem o que eu já falei. Sequestra a empresa estatal e querem assim continuar. O novo marco legal que vai ser votado hoje não privatiza as estatais. Infelizmente, diga-se de passagem. Mas abre caminho para aumento das empresas privadas nesse setor, ampliando a concorrência. A ideia é fazer com que as prefeituras tenham que fazer licitações com critérios objetivos para fechar convênios que tenham metas claras de expansão da rede de esgoto. Até agora, infelizmente, a realidade é que existe um conluio entre as prefeituras e as estatais de saneamento, que acabam tendo muita indicação política. A gente sabe muito bem como isso acaba acontecendo na prática. Para mudar essa realidade, a bancada da liberdade vai estar em peso hoje, lá em Brasília, participando da votação. A gente vai acompanhar ao longo do dia nas redes sociais do Livres. Então, nos siga. E a gente também vai voltar ao assunto aqui no Livres Notícias. Então, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. A saúde dos brasileiros não pode ser colocada em segundo plano para atender os interesses de empresas estatais. A gente precisa ter menos prioridade para o Estado e mais prioridade para as pessoas. É isso que o Livres defende em todo o Brasil. E a gente vai ver um pouco mais disso através do trabalho dos nossos associados, lideranças e mandatários da bancada da liberdade. Esse é o Giro Livres. Cada vez mais, a gente vê o liberalismo ganhando força mundo afora. São partidos políticos, são movimentos liberais se multiplicando. E isso não somente no Brasil, mas também na América Latina, na Europa. Ou seja, de fato, é um fenômeno global. O Livres é hoje a principal força política no Brasil que defende a liberdade por inteiro. Seja na economia, seja nos costumes. E é justamente por essa posição de proeminência do Livres no movimento liberal brasileiro que ele se torna uma voz necessária no diálogo com outros liberais mundo afora. Essa foi a ideia por trás do projeto de internacionalização do Livres que eu desenvolvi conjuntamente com o coordenador estadual no Rio de Janeiro, Bruno Holanda. E esse projeto de internacionalização passa por três eixos. O primeiro eixo é formar uma rede de liberais brasileiros situados no exterior que atuem em universidades, think tanks, ONGs, organismos internacionais, setor privado e que estejam dispostos a colaborar com atividades de pesquisa, de ativismo, de captação de recursos. Já o segundo eixo é uma aproximação com instituições e movimentos liberais no exterior para buscar explorar sinergias e articular ações conjuntas. E o terceiro e último eixo é uma participação ativa do Livres em fóruns internacionais de discussão como, por exemplo, as Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio, dentre outros. Pela sua relevância como movimento e pelo tamanho do Brasil, o que o Livres tem a dizer nesses fóruns internacionais importa. Os desafios são grandes, tem muito trabalho vindo pela frente, mas é isso, vamos atrair gente qualificada, gente motivada para ajudar a tocar esse projeto de internacionalização e dar ao Livres a projeção que lhe é cabível. Olá pessoal, é com muito prazer que eu comunico a minha associação ao Livres, um movimento liberal suprapartidário que promove o engajamento cívico, o desenvolvimento de lideranças, projetos sociais de impacto para a população, além de políticas públicas que sejam voltadas para aumentar as liberdades individuais no Brasil. O Livres, assim como eu, defende a liberdade econômica, a redução da intervenção do Estado na vida das pessoas e as liberdades individuais. É com muito prazer que eu, Laura Serrano, deputada estadual pelo Novo em Minas Gerais, que eu comunico que passa a fazer parte da bancada da liberdade. E aqui no Fórum de Governança da Internet, que é em Berlim, a gente participou de vários painéis, então eu estou fazendo essa live para explicar para vocês por que eu vim, afinal eu sou vereador em São Paulo e muitas pessoas devem estar falando pô, o que um vereador vai fazer em Berlim, falar de internet? Em primeiro lugar, eu queria dizer que hoje tudo passa por essa questão da internet, inclusão digital, todas as transações que ocorrem hoje de forma digital, e a cidade de São Paulo precisa estar super por dentro e atualizada no que tem de ponta para poder virar uma smart city. Esse foi o Livros Notícias dessa terça-feira. Como você sabe, de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, aqui em youtube.com.br livros e agora também nos agregadores de podcast, você fica por dentro dos principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Até amanhã.